Olá, amigos! Bem-vindos ao Professor Invenções! Vocês sabem que eu faço muitas invenções com latas de refrigerante, e hoje não é exceção. Então, esvaziei uma e deixe a diversão começar. Além da lata, também vamos precisar de um tubo de PVC ou plástico bem duro. Com a ajuda de uma régua escolar, faça uma marca a aproximadamente 11,5 cm. E corte a peça com uma serra, faca serrilhada ou estilete. Sim, estilete! Por que não? Este pedaço de tubo de plástico vai ser uma das partes mais importantes de toda a invenção. Tome um picolé para poder usar o palito. Não vai doer! Marque a cada 2 cm ao longo do comprimento do palito de picolé. Marque 5 no total. Com uma tesoura, corte nas marcas. Cuidado com as peças que voam. 1, 2, 3... Quando tivermos as 4 peças prontas, use cola quente para formar um quadrado de madeira perfeito. Bem, está um pouco torto. Mas lembre-se que a beleza está no interior. Às vezes, bem lá no fundo. Marque a medida do quadrado no resto do palito de picolé. E corte. Cole na parte inferior do quadrado com muita, muita cola quente. Não se esqueça de limpar a cola que sobrou das bordas. Agora está melhor. Em outro palito, marque uma linha de 7 cm com o lápis. Corte essa parte com uma tesoura. E repita este passo com outro palito. Bem, vamos precisar de 4. Então, não fique aí sentado. Mova essas mãozinhas. As invenções não se criam sozinhas. Com super cola instantânea, comece a colar todas as peças, uma em cima da outra. Até que fiquem tão coladas quanto você na televisão. Esta peça vai ser fixada no cubo de madeira. Coloque a cola do lado aberto e pressione com firmeza, até que fique bem fixada. Eu ia contar uma piada sobre a aparência dessa forma, mas só consigo pensar em um P. Você vê mais alguma coisa? Coloque o P na lata de refrigerante com um pouco de cola e prenda com algumas voltas de fita adesiva. Se for colorida, vai ajudar na estética. A seguir está o famoso botão vermelho, que gostamos tanto de apertar. Passe um pouco de cola instantânea e cole na ponta da extensão de madeira. Está cada vez melhor e é divertido apertar o botão. As invenções com interruptores são sempre acompanhadas por cabos e baterias de encaixe. E às vezes, alguns componentes extras do sistema elétrico normal, como essa coisa aqui, que ou conduz a energia ou armazena ela. Passe cola na parte mais plana de o que quer que seja essa coisa e cole logo abaixo da extensão de madeira. Deve sobressair um pouco. Conecte o fio verde ao outro pino do botão. Em seguida, coloque cola quente na madeira sob os fios, para colar bem. E para evitar que se desconectem dos plugues, conecte o fio preto ao fio vermelho e coloque um pouco daquele termoplástico sobre ele. Adoro ver encolher. Cole os outros dois fios com cola quente e conecte uma bateria quadrada de 9 volts aos fios com um estalo. Cuidado! Choque! Passe super cola na bateria e prenda na base de madeira embaixo da lata. Com uma furadeira, faça um grande furo em um dos lados da lata. Vamos inserir um tubo transparente na próxima etapa. É disso que eu estava falando. Desenrole um pouco e corte um pedaço com uma tesoura. Depois disso, vamos precisar de uma bomba de balão para conectar. Coloque uma ponta da mangueira na saída de ar da bomba e prenda abaixo do tubo com algumas voltas de fita adesiva. Conecte a outra ponta na lata, pelo furo, e preencha completamente com cola quente. Crie um novo furo no topo da lata e no mesmo lado do primeiro furo. Insira o par de fios que unimos a alguns passos e depois sele com muita cola quente. Coloque mais cola em volta da abertura da lata. E pressione o tubo de PVC. Terminamos de montar nosso poderoso lança-rolhas. Se você olhar por dentro, vai ver como brilha de tanto poder. São necessários apenas alguns passos simples, que não levarão mais do que um minuto. Precisamos carregar o tubo com perfume. Se você usar a colônia vintage do seu avô, ela vai ter um desempenho melhor. Reconecte o tubo e bombeie o ar para dentro da lata. Pegue um par de... Rolhas. Do seu pai. Guarde especialmente para usá-los como o poder de fogo. Para inspeção de qualidade, monte uma torre de copos descartáveis vermelhos. Você sabia que eu era a vida e a alma das festas quando estava no colégio? Se eu tivesse um desses naquela época, ninguém teria me vencido na competição de derrubar torres de copos. Mas as latas de Pringles são um inimigo mais poderoso. Vamos ver o que isso faz com eles. Acerto duplo! Double kill! Está ótimo! Os fósforos também eram um dos objetos com que meus amigos e eu nos divertíamos nas festas. Tirávamos um da caixa e o segurávamos contra o raspador com um dedo. E em seguida, dávamos um forte golpe com a outra mão, fazendo que o palito fosse lançado para longe. O primeiro que conseguiu acender foi proclamado Rei dos Fósforos. Desculpa, acabei me animando de novo. Depois de remover os fósforos e colar um pedaço de fita adesiva, coloque outra peça do mesmo formato no lado oposto. Não se esqueça de fazer esses cortes nas abas salientes para que você possa fechar com facilidade. Embrulhe a caixa em fita adesiva como uma múmia, até que você não consiga ver o desenho da caixa. Não terminamos com a fita ainda. Pegue um pouco de fita adesiva cinza e corte alguns pedaços para cobrir a caixa inteira novamente. Isso vai garantir que o gás não vaze. Conte nos comentários quais invenções ou experimentos você já fez. Seja com esse ou de outro canal, ou criado por conta própria. Com a ajuda de uma ferramenta pontiaguda, faça cinco furos do mesmo tamanho. Quatro deles na parte superior e um deles em um dos lados mais curtos da caixa. Pegue um tubo transparente e corte um pedaço de bom tamanho com uma tesoura. Conecte ele ao furo lateral que criamos e prenda com um pouco de super cola. Para segurança extra, cubra tudo com alguns pedaços de fita adesiva cinza super resistente. Agora vamos precisar da parte mais assustadora de uma seringa. Remova as agulhas, essas que muitos de nós tememos, de quatro seringas. Cole cada uma delas nos quatro furos com muita super cola. Assim que estiverem prontos, é hora de acender. Para isso, vamos precisar de um isqueiro que ainda tenha muito combustível dentro. Com uma ferramenta, abra as pequenas abas de metal que o isqueiro tem na saída do gás, para poder conectar a mangueira ali. Certifique-se de prendê-lo com cola. Por último, vamos precisar de um elástico. Aperte de forma que pressione contra o botão do isqueiro. É hora de preparar nosso lanche preferido. Vou começar fazendo uma salsicha. Acenda o pequeno fogão com outro isqueiro e bom apetite. Mal posso esperar para comer essa salsicha grelhada. É um dos meus favoritos. Com sua permissão, com licença que vou almoçar. Essas foram as invenções de hoje. Se quiser aprender mais mecanismos incríveis como esses, é só dar uma olhadinha no canal. Além disso, aqui estão outros dois vídeos de invenções. E você também pode se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus vídeos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!